Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente se faz. Vale a pena instalar captador em violão que não é eletrificado? Fica bom? Eu vou responder isso e vou dar algumas dicas aí também. Mas antes de eu te dar essa dica, se inscreve no canal se você está chegando agora. Aqui você vai aprender, você vai entender muitas coisas relacionadas a instrumento. Eu sou luteiro e há mais de 23 anos e também trabalho com música e pianista, toco violão e outros instrumentos. Então pessoal, esse violão aqui vai ser cortado, vai ser colocado um equalizador de 5 bandas com afinador. A gente vai fazer o corte com micro retífica e também vai colocar aqui uma saída balanceada. Então ele vai ter um jack-p10 e saída balanceada e vai ficar muito bom ou não. A gente vai ver o resultado depois pessoal. Então pessoal, vale a pena você tentar cortar o violão em casa? Vale a pena você tentar instalar esse tipo de captador? Pessoal, o tampo principalmente laminado, ele vai espanar. Então imagine pessoal, é como se fossem vários filetes de um filete bem fininho de madeira que está colado. Quando você vai tentar, por exemplo, fazer com uma serra ou com algum material que não seja, uma ferramenta que não seja indicada, essa serra vai passar assim e vai começar a soltar os filetes. Então você vai criar um grande problema no seu instrumento, porque o captador vai ficar ali um pouco estranho pessoal. Ele vai ficar com aquela parte mais macia, vai ficar danificado e você vai ter dificuldade de recuperar. Então o caminho mais fácil é mandar para um lutieiro e alguém que saiba instalar. Então pessoal, captador instalado, aqui eu coloquei o equalizador, esse aqui é um violão para canhoto, não coloquei virado não. E aqui a saída balanceada. Tudo perfeito, tudo reguladinho. Pessoal, instalar captador não é tão fácil assim. A parte de corte aqui você pode até ter ferramentas e conseguir cortar. Mas aqui pessoal, embaixo do rastilho, a gente tem o rastilho de piazos. Ele precisa estar balanceado em relação à pressão deste rastilho aqui de plástico pessoal. Isso aí tem que ter uma certa experiência, senão cada corda vai ficar com um volume diferente. Então por isso que as vezes eu falo é mais barato enviar a um lutier que cobre um preço justo, do que de repente você tentar fazer algo em casa, estragar o seu instrumento e ter outros problemas tendo que levar a um lutier para consertar e pagar o valor dobrado. Bem pessoal, eu ia falar se vale a pena instalar ou não. Vocês vão falar, o Douglas é suspeito porque ele trabalha com isto. Mas pessoal, um princípio aqui do meu canal que eu adotei desde o início é procurar ser honesto e justo com vocês. Pois eu creio que assim que o meu canal vai ter credibilidade aqui no YouTube. Então pessoal, dentro deste princípio aí, eu quero dizer para você que se você conseguir achar o violão já com o captador, possivelmente saia mais barato do que você comprar sem elétrica e mandar instalar. Eu aqui na lutieria procuro ter um preço justo para tornar viável esse tipo de trabalho. Mas tem cidades aí que tem falta de lutier, se tem dificuldade e o pessoal que trabalha com isso cobra quanto quer. Aí sai muito caro. Mas você que é lutier aí, procure conservar o seu cliente, fidelizar ele, tendo um preço justo. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha te ajudado. E nesse mundo aí, onde quem é honesto parece que está virando herói, eu quero ser mais um desses heróis aí, sendo honesto com vocês, né? Embora esses valores estejam um pouco diferentes do que deveriam. Mas eu quero ser sempre honesto com vocês e dar a melhor informação possível. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa um like, porque daí eu te ajudo e você me ajuda também. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí